E está entrando no ar o Tele Brasil Esporte no ar, as informações esportivas nacionais e internacionais. Tele Brasil no Esporte Falamos agora da data do dia 11 de dezembro, que foi uma decepção. Mas olha, teve quem avisou muito antes que o Botafogo não seria campeão. A previsão está no podcast Papagaio Falante, feita no dia 10 de agosto e acabou viralizando inclusive na internet. Na época ainda, no primeiro turno, o Botafogo tinha 13 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado em 85,7% das chances do título. Vamos observar aí as informações do que aconteceu na época através da vidente mãe Michele da Cigana. Confira. Não vai ser campeão. Eu não entendo realmente de futebol, eu não sou uma hater do Botafogo, inclusive depois que eu fiquei sabendo, né, que eu me interei da previsão que eu tinha feito. Eu fiquei com um pouco de dó, porque realmente eles esperam esse título há muitos anos, seria uma alegria muito grande. Mas infelizmente, gente, na previsão das cartas, a gente só faz a leitura apenas, né, daquilo que o baralho está nos falando. Né, a previsão, a gente sempre diz que o telefone, ele toca de lá pra cá. A espiritualidade não é na hora que a gente quer, e sim na hora que os nossos guias, as nossas entidades acham que devem nos mandar um recado. Eu passei de agosto até dezembro com muitos haters, né, me xingando. Eu só fiz uma previsão, nada mais do que um aviso através das cartas, né. Eu aconselho vocês a se apegar na fé de vocês, a acreditar no time, a acreditar a cada dia uma nova esperança, a cada dia uma nova oportunidade, a cada dia que a gente acorda, é a possibilidade de refazer e reescrever a nossa história. Fé de Brasil no Esporte Vamos agora falar de troféus, exatamente, por entregues em São Paulo, os troféus do tradicional prêmio Bola Prata para os melhores do Brasileirão. Líder e um dos principais responsáveis pelo título brasileiro, Abel Ferreira, depois de três anos comandando o Palmeiras, atingiu a incrível marca de nove títulos. Já Luiz Soares ficou com o título de melhor jogador. Ele alcançou a marca de 17 gols pelo Grêmio durante o Campeonato Brasileiro. E tudo isso neste ano. Vamos observar. Líder e um dos principais responsáveis pelo título brasileiro, ele é o Abel Ferreira. Depois de três anos comandando o Palmeiras, ele chegou a incrível marca de nove títulos. Toda a experiência que nós adquirimos no ano passado, eu disse aos jogadores, se nos deixarem chegar à frente, não nos vão tirar de lá. Porque nós temos a experiência toda do ano passado. Agora a grande dúvida é sobre a permanência do comandante para 2024. Apesar de ter contrato até o final do próximo ano, ele sempre deixa em aberto a possibilidade de continuar, já que recebeu ofertas do futebol árabe. Primeiro que tudo eu preciso descansar. Isso é... eu não... eu não posso tomar boas decisões quando estás no meio... no olho do furacão. Tens que sair da ilha para perceber tudo. Um dos lances mais emblemáticos do título foi a defesa do goleiro Everton no pênalti de Tiquinho Soares aos 37 minutos da etapa final do jogo, que estava 3 a 1 para o Botafogo, que era o líder naquela ocasião. Depois da defesa, o Verdão virou para 4 a 3 e arrancou rumo ao título. Então nada mais justo do que o goleiro Everton receber a bola de prata como o melhor goleiro do torneio. Muito difícil. Todo mundo quer ser líder do campeonato, mas é muito difícil estar lá. É muito difícil permanecer lá. Hendrik saiu de promessa para a realidade com uma velocidade incrível. Aos 17 anos e de malas prontas para defender o Real Madrid a partir do meio de 2024, o jovem demorou para assumir o posto de titular, mas quando entrou foi fundamental. Com 13 gols no ano, ele fez 6 no retorno do campeonato nacional, quando os passos mais decisivos do Verdão para o título foram trilhados. Então recebeu o prêmio de revelação e de autor do gol mais bonito. O Abel é um excelente treinador. Ele sabe colocar os garotos na hora certa. E a bola de ouro fica com quem? Com o astro Luiz Soares. O uruguaio teve uma temporada simplesmente incrível e meteórica defendendo o Grêmio. Em toda a temporada foram 29 gols. No brasileiro, 17. Sem contar as assistências, o carisma e o respeito que o grande jogador trouxe para o tricolor gaúcho. Foram vários os grandes momentos dele no ano. Mas impossível não lembrar do head-trick contra o Botafogo no 4x3, que impulsionou o time gaúcho, que chegou a sonhar com o título e terminou com o vice-campeonato. Eu fico e sempre vou lembrar que não posso esquecer o carinho de toda a gente. Torcida do Grêmio e torcida contrária do outro time. É difícil que outro time bata palmas quando você joga. E isso aconteceu em alguns estádios e eu tenho que ficar orgulhoso. E vamos agora falar do Palmeiras, porque o Palmeiras foi o campeão em grande estilo. E é uma orquestra afinada e com o melhor maestro do brasileirão. Abel Ferreira e os craques jogam por música e não se cansam de acumular títulos e também de fazer a torcida dançar. E tem torcedor que passou, inclusive, a noite toda comemorando e nem dormiu para isso. Vamos observar. É que ser dele o gol do título. Hendrick, 17 anos e já bicampeão brasileiro, como protagonista de uma arrancada histórica do Palmeiras. O Cruzeiro até empatou com o Nicão, mas nada que estragasse a festa ao viver, que começou ainda no gramado do Mineirão. E continuou horas depois, já de madrugada, na Academia de Futebol. Desta vez com os torcedores. Hoje pela manhã, o verde predominou nas ruas de São Paulo. Muito feliz por ver que o que a gente sempre clamava como torcedor, que era a organização, fazer as coisas certas, não gastar aquilo que não tem para poder formar um time, está dando resultado. A gente já tinha ganhado em outros anos de um jeito mais tranquilo, então esse ano ter sido com essa arrancada final foi muito bom. Eu acredito que a grande virada foi depois da virada mesmo, no jogo, do 4-3 contra o Botafogo. A partir dali, a torcida e todo mundo, eu principalmente comecei a acreditar no título. Para quem acompanhou a partida de ontem, perto do Allianz Parque, a quarta-feira nem tinha acabado. Eu estou aqui até agora, eu não voltei para casa até agora. Eu estou aqui ainda, né? Eu estava por aqui, perambulando pelas ruas do bairro, assistindo o jogo e comemorando, e ainda estou comemorando e vivo o Palmeiras. O time está completando mais uma triplice coroa e mais um bicampeonato seguido, de 7-2, 7-3, 9-3, 9-4 e agora 2022, 2023. Para nós, para nós que somos palmeirenses, é uma satisfação muito grande. Você ainda está de ressaca? Nem sei, que eu não dormi ainda. Já o Ricardo, que é segurança, teve de celebrar o título durante o expediente. Sofrendo, chorando, porque se eu estivesse de fogo, eu estaria no jogo, mas eu estava trabalhando e acompanhando. Este foi o terceiro título do Palmeiras neste ano. Antes, o Verdão já havia conquistado a Supercopa do Brasil e o Paulistão. Só que a temporada passou longe de ser das mais tranquilas. Houve críticas de torcedores após as eliminações na Libertadores e também na Copa do Brasil, muros pichados e pressão com relação à falta de reforços. Era preciso blindar este elenco e ninguém melhor para isso do que a Abel Ferreira. Nos últimos anos, o Palmeiras tinha grandes elencos, mas se desfez de muitos jogadores na última temporada, entre eles o Gustavo Scarpa, o Danilo, e não houve reposição à altura. Então, o Abel trabalhou muito com a garotada. E essa gestão de elenco, acho que mostra o quanto ele é especial e um treinador de grupo. O Brasileirão foi o nono título do Português, o segundo técnico mais vitorioso da história do Verdão. Ele ainda se isolou como treinador estrangeiro com mais conquistas no futebol nacional. Um currículo que trouxe respaldo para defender o grupo após uma derrota por 2x1 para o Santos, na Arena Barueria há dois meses, a terceira de quatro consecutivas. O momento mais difícil da temporada. Não está tudo bem, não. Tenho que confessar isso. Está tudo bem, não. Mas não está tudo mal. Não é preciso fazer muitas mudanças. É preciso fazer as mudanças certas. Só isso que é preciso. As mudanças vieram. Na vitória por 2x0 sobre o Curitiba, a primeira da arrancada para o título, o Palmeiras de Abel passou a jogar com 3x0. Os laterais Mike e Piqueires cresceram de produção com liberdade para apoiar o ataque, agora liderado por Hendrick e Breno Lopes. O Abel é um visionário. É um cara que, para assumir um clube, ele estuda a história do clube. Foi o que ele fez no Palmeiras. E ele tem um planejamento onde ele pode chegar. E nesse onde ele pode chegar, ele traz todos os recursos possíveis para que isso seja viável. Segundo a imprensa paulista, o Alçade do Qatar deseja contratar o técnico. Mas se depender do torcedor, há somente um lugar possível para a Abel no ano que vem. Não existe dinheiro, não existe salário astronômico no mundo que pague a identificação que o Abel tem com o Palmeiras. Ele indo para um país que não tem tradição de futebol, ele só tem a perder. Aqui ele só tem a ganhar. Tem que ficar. Tem que ficar porque tem um ano de contrato ainda. Tem mais coisa para ele ganhar ainda com a gente aí. Vai ficar, vai ficar. E com esta última informação, o Tele Brasil Esporte no ar vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho